1, 2, 3, literatura de cordel, imagens do sertão aqui com vocês, João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você e dessa vez meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel do autor José Pacheco, as palhaçadas do caboclo na hora da confissão, esse cordel depois ele vai ser editado, depois ele vai ser editado e vai ser postado aqui no canal de forma individual pelo meu filho, o meu amigo, o Carlos Moisés Espíndola. Então vamos lá, José Pacheco, as palhaçadas do caboclo na hora da confissão. Não gosto de descrever os defeitos de ninguém, mas dizia um amarelo que comer terra convém, porque é certo mais tarde ela nos comer também. Jamais que é de comum se maltratar hoje em dia, Geraldo fala de Pedro, Pedro chicota Tobias, Tobias dá em Gregório, Gregório açoita Messias. Mariana dá balanço na vida de Fortunata, esta se vê ofendida, levanta um falso adonata, Zulmira fala de Cosma, Lourença de Luminata. Eu também sou falador, tenho a língua muito quente, mas nunca pedi segredo porque sou muito valente, tanto falo às escondidas, como aonde não tem gente. Um caboclo sertanejo morava em um deserto desse estopeiro e boçal e demais analfabeto, que fazia convivência de animal ou inseto. Nunca tinha ido à missa, porém ia se casar e era bem necessário primeiro se confessar. Ele dizia agora sim, sei que vou me enrascar. Disse a mãe do tal caboclo, Manoel vou te ensinar, ouça a missa direitinho, depois vá se confessar, porém não diga besteira, para o povo não mangar. Deixa o povo estar na frente, fique sempre por detrás, tudo quanto eles fizerem, tu repara e também faz. Sim, senhora, minha mãe, respondeu o tal rapaz. Os pobres daquele tempo vestiam seu camisão com acerola somente, paletó e calça não. Nesse traje foi à missa, o matuto solteirão. Assim que entrou na igreja, olhando para todo lado, muitas pessoas disseram, este homem está assombrado, com o chapéu na cabeça, como quem está no roçado. Vamos lá. Chegou um moço decente, assentou-se numa cadeira, o matuto perguntou com sua falabrejeira, sua mãe também lhe disse que não dissesse besteira. O rapaz não respondeu o que o tal perguntou, porque naquele momento a missa principiou, o moço forrou o lenço e ali se ajoelhou. O matuto que não tinha, um lenço também levado, e era para fazer o que a mãe tinha mandado, olhou para todo canto, ficou bastante vexado. Ali tirou a acerola, sobre o chão a estendeu, defronte do pessoal, de joelho se benzeu. Dizia uns aos outros, este homem endoideceu. Uma mulher disse a outra, comadre, olha que armada, um menino por detrás, sacudindo uma palmada. Ele deu numa mulher, que tinha em frente sentada. Ela levantou-se e disse, você é doido rapaz. Ele disse, se adona, o erro já vem de trás. Mesmo eu vim para aqui, fazer como o povo faz. Vista a roupa cafajete, o sacristão lhe mandou. Ele lhe disse, seu moço, meu lenço em casa ficou. E eu preciso fazer, como minha mãe me ensinou. Depois da missa, o caboclo foi aos pés do capelão. E lhe disse, seu vigário, me ouça de confissão. O padre disse, se acuse. Ele disse, eu não sei não. Ó filho, tu não te lembras se tenho ofendido a Deus? E me dizes que não sabes contar os pecados teus? Ele disse, aí seu padre, me conte primeiro o seu. Caboclo, quem se confessa, é quem conta o que já fez. Veja se tem na lembrança, se fizesse malvadez. Se já matasse o próximo, ou já roubasse alguma vez. Eu nunca matei ninguém, também nunca fui marvado. Apenas fiz uma coisa, eu não sei se é pecado. Eu e quatro companheiros, num dia santificado. Eu andava pelo mato, tirando imbira e cipó. Mas seu João, fava seca e compadre Zé Quixó. O Chico do pé quebrado e o compadre Antônio Coió. Estava tudo com fome, quando saímos do mato. Comemos três melancia, na vagem do Zé Mulato. Estava tudo madura. Eu comi que fiquei chato. Vou contá-lo outro pecado. Mas quem fez foi eu sozinho, quando a porca de mamãe estava de bacuri. Eu dei uma petecada, quebrei o pé do poiquim. Mais do que este pecado, eu não me lembro se fiz. O padre lhe respondeu, você até foi feliz. As rezas da confissão, vamos ver se você diz. Rezar eu nunca aprendi, porque me fartou lembrança. Mas aprendi outras coisas que têm a mesma importância. Disse o padre que dá reza, pode fazer semelhança. Seu padre, eu sei muita coisa, melhor do que se rezar. Comer com uma bem, fazer badogue. Fazer besta e atirar. E fazer pau de cangaia. Tirar abelha e caçar. Aprendi fazer esteira, quixó, mondé e arapuca. Corda e cabresto de imbira. Favo de matamutuca. Dou apito pela venta. Calíngua, dança. Manzuca. Aprendi fazer balai e fazer chapéu de paia. Abano, borsal e rupemba. Laço de pegar jandaia. Rede que nem piabinha. Não me escapa mais da maia. Te levanta e vai embora. Disse o padre ao rapaz. Pois vens comparar bobagens com coisas celestiais. Isso é independente das contrissões divinais. Arrumações de caboclo não tem uma garantida. Se não borrar no princípio, no fim sai sempre perdida. Se não borrar na entrada, solta um traque na saída. Literatura de cordel. José Pacheco. As palhaçadas de um caboclo. Na hora da confissão. É, meus amigos. É o que o coitado sabia, né pessoal? Não tem muito o que... Não tem muito o que... O que falar. Ó, eu vou ler pra vocês aqui o cordel. Agora. Nesse momento. Do doutor Caganeira. Quem já viu aí o cordel do doutor Caganeira? Quem já viu? Fala pra mim aí. Quem já viu, pessoal? O cordel do doutor Caganeira. Quem já viu aí? O Newton Souza falou que a Luana tá fazendo aniversário hoje. O Leandro, meu filho, faz dia 18. A Luana é sua filha? Ó. O nome do cordel é... O homem que borrou quase o mundo inteiro com uma cagada. Quem já viu esse cordel aí? Do João Martim Jataíde. O homem que borrou quase o mundo inteiro com uma cagada. É o doutor Caganeira. Então, vocês vão ouvir agora. Eu também nunca ouvi não, tá? Esse aqui eu nunca li. Eu nem vou botar ele na conta dos mil cordéis. Vou ler aqui pra vocês. E vamos lá. Ó. Um, dois, três. Literatura de cordel. Imagens do sertão. Aqui, João Carlos Espíndola. Com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, nós vamos ler aqui o cordel do autor João Martim Jataíde e do editor proprietário José Bernardo da Silva. É o romance do doutor Caganeira. O homem que borrou quase o mundo inteiro com uma cagada. Sexta, sexta-feira da paixão, acordei de madrugada, quando apalpei a barriga, conheci que estava inchada, por um arroto que dei do suco da panelada. Gritei pela ama, ela me acudiu, porém nada viu, o que fiz na cama, tudo estava em lama. Eu muito borrado, chamei o criado, que logo chegou, porém me encontrou. Bastante cagado. Feijão de um dia pro outro, com bagulho. Pessoal. Eu acho que a bagaceira... Eu acho que a bagaceira aqui vai ser feia. Quem não quiser ouvir, avisa aí, pessoal, que eu não leio. Eu nunca li esse cordel. Eu não sei se ele é engraçado, se não é. Eu só sei que a bagaceira vai ser feia. Quem não quiser ouvir, avisa aí, que eu não gravo. Todo mundo quer ouvir, só pelo começo aí, todo mundo quer ouvir. Quem falar que quer ouvir, fala aí. Sim, eu quero ouvir. Eu já estou avisando que eu acho que vai ser bagaceira. E aí, dona Josefa, com o seu Caetano, Cíntia Vieira, André. O que vocês acham aí? Grava ou não grava? Eu acho que o cordel vai ser bagaceira, pessoal. Porque falou aqui, feijão de um dia para o outro, com bagre de coquebredo, farofa de jirimum, com fava de manhã cedo. Para quem não tem costume, na riga mete medo. Vamos lá, então. Todo mundo quer ouvir. Vamos lá, então. Literatura de cordel e imagens do sertão. Vamos gravar o cordel do autor João Martins de Ataíde. E do editor proprietário José Bernardo da Silva. Doutor Caganeira, o homem que borrou quase o mundo inteiro com uma cagada. Sexta-feira da paixão, acordei de madrugada, quando apalpei a barriga. Conheci que estava inchada por um arroto que dei do suco da panelada. Gritei pela ama, ela me acudiu, porém nada viu. O que fiz na cama, tudo estava em lama, eu muito borrado, chamei o criado que logo chegou. Porém me encontrou, bastante cagado. Feijão do dia para o outro, com bagre de coquebredo, farofa de jirimum, com fava de manhã cedo. Para quem não tem costume, na barriga mete medo. Por isso o repuxo, não foi desse mundo, abalo profundo, eu senti no bucho, queimando o cartucho. Foi grande a explosão, deixei todo o chão, em mísero estado, tudo impregnado de bagre e feijão. A ama por quem gritei, e em meu auxílio correu. Não chegou a entrar no quarto, de espanto empalideceu. Foi tão forte a infecção, foi tão forte a infecção, que a desgraçada morreu. Dos pés à cabeça, atolada estava, já não respirava. A quem enlouqueça, com uma coisa dessa, uma caganeira. Não é brincadeira, assim de repente, amulece a gente, a semana inteira. Quando o dia clareou, não pude me levantar, procurei sair da cama, não tive onde me agarrar. Estava tudo emplastrado, e eu quase morto a boiar. Saí do melado, com muito trabalho, quase me engalho com tal guisado, Pois o bucho inchado, jamais existiu, e quando explodiu de dentro pra fora, Eu disse agora, a tripa. Eita, meu Deus! Saí do melado, com muito trabalho, quase me engalho com tal guisado, Pois o bucho inchado, jamais existiu, e quando explodiu de dentro pra fora, Eu disse agora, a tripa saiu. Ai, meus amigos, quem não gosta de risada nos cordéis, Desse vai se lascar, se assistir, viu? Saiu a tripa, do negócio lá do homem. Essa é de lascar. Você já pensou o caba dar um peido? De botar a tripa pra fora? Alguém aí já pensou nisso? Ai, pessoal, vou falar pra vocês, o pessoal que não gosta de rir no cordel, Não assista a esse que vai se lascar. Caguei que só o diabo, camisa, meia e sapato, Caguei para toda gente, numa cagada de fato, Na cabeça do orgulhoso, despejei o maior jato. Fiquei leso e tonto, com o rosto escorrendo, Porrada e fedendo, sem ver nenhum ponto, O resto não conto, porque causa medo, A fava com bredo, é bicho sambudo, Amostrou tudo, de manhã bem cedo. Depois de mil sacrifícios, pude sair do atoleiro, Para vestir outra roupa, tomei um banho primeiro, E debaixo do chuvisco, passei quase o dia inteiro. A cama, o colchão, botaram no sol, Junto com o lençol, estendidos ao chão, Que decepção, contar eu não sei, Pelo que passei, pela cama larga, Soltei a descarga, pra tudo caguei. Nesta vida tudo é trampa, ninguém pode duvidar, Razão porque caguei tudo e continuo a cagar, Pois entrampa a humanidade, tem toda que se acabar. Cheguei no lugar, não pedi licença, Baixei a sentença, danei-me a cagar, E o povo a gritar, chamou um soldado, Veio o delegado, mas não me importei, Pois tudo eu deixei, bastante cagado. De um miserável avarento, que uma esmola nunca deu, Caguei um dia no cofre, ele quando a mão meteu, O dinheiro virou bosta, e o bicho tudo comeu. Uma sentinela, que estava de guarda, Caguei-lhe na farda, borrei toda ela, De bosta amarela, o pobre cristão, Perdiu rendição, gritou na guarita, Que praga maldita, chame o capitão. Ao passar em certa rua, encontrei uma almofadinha, Que estava conversando com a sua moreninha, Interrompi a palestra, caguei-lhe na toiobinha. Muito veemente, se achava falar, Um parlamentar, tribuna eloquente, Porém, de repente, sente a fala rouca, Uma frase louca, soltou no discurso, Não houve recurso, caguei-lhe na boca. Quando estava a fazer missa, o padre da freguesia, Ao botar o pé no altar, o mau cheiro já sentia, Eu entrei cagando tudo, desde o coro, a sacristia. O pobre vigário saiu a correr, E foi se esconder no confessionário, Que triste fadário, fui tudo borrando, De trampas, estragando, Caguei na capota de uma devota que estava rezando. E disse então, sem demora, Já aqui ninguém escapa, Já dois noivos bolinando, E logo borrei o mapa. Na França, caguei nas modas, E do juiz, a casaca. E segui cagando para toda gente, Que na minha frente fosse atravessando, Arrotos soltando de toda maneira, Pois a caganeira foi tão grande e forte, Que até mesmo a morte fugiu na carreira. Um engenheiro de nome, E de fama conhecida, Quando media um terreno, De uma extensão comprida, Arrotei em cima da hora, Ele perdeu a medida. Numa reunião, Duma sala de dança, Afrouchei a pança, Caguei o salão, Deixei todo o chão, De uma forma tal, Que limão e sal, Não fizeram nada, Foi uma cagada, Quase que fatal. Indo certa vez votar, Numa encrencada eleição, Houve um barulho terrível, Quando cheguei na sessão, Pois caguei dentro da urna, Derrotei a votação. Nossa vida inteira, É uma cagada, E muito bem dada, Da melhor maneira, É uma caganeira, Do plebeu ao nobre, Do fidalgo ao pobre, Cagões à vontade, Toda a humanidade, De bosta se cobre. Passando por minha porta, Um cego pedindo esmola, O jeito que pude dar, Foi cagar-lhe na sacola, Uma trampa bem tão rala, Que o cego quase se atola. Por trás dele vinha, Uma melindrosa, Falando vaidosa, Com almofadinha, Borrada eu já tinha, Muitas criaturas, E as duas figuras, Dos tais namorados, Tinham se atolado, Até nas cinturas. De tudo quanto caguei, Ninguém censure de mim, Porque talvez que um dia, Precise cagar assim, O mundo inteiro não passa, De uma cagada, Assim, enfim, Literatura de cordel, Imagens, Literatura de cordel, Imagens, Imagens do setor,